Quando a gente pensa em férias, aliás, quando a gente pensa final do ano, a gente pensa em férias, férias de verão com toda a família. E por isso a gente precisa de sunga nova, bermuda, camiseta e na JR e na Maurício. A gente acha tudo. Com certeza. E hoje eu já separei duas marcas top aqui da loja, que é a Duda Lina e a Calvin, pra mostrar um pouco do que a gente tem. Tem muito mais do que isso. Porque além da pessoa comprar roupa pra ela, é bacana porque ela pode comprar como sugestão de presente também no final do ano. Claro, muitos presentes, né? Eu separei várias opções, como uma básica da Duda Lina, só que é naquele fio pima gostoso, a 139. Tem polo da Duda Lina a 159, polo lisa. Tem as polos em algodão egípcio, né? Numa malha, num toque super especial. Tem a parte de jeans também, várias opções, tanto várias lavagens mais claras, mais escuras. E tem a coleção de camisas também deles, né? Calças também com preço excelente, começando a 279 reais um jeans da Duda Lina. Aí eu vi aqui, aqui realmente é uma sugestão de presente, porque tem os chinelos, carteiras é muito bacana, cueca, né? Sim, tem o kitzinho da cueca da Calvin, que vende muito bem, tanto o slip quanto o boxer, né? Temos opções em sunga, como você falou, os chinelos, né? Esse slide que tá super em alta. Carteiras, tanto da Duda Lina como da Calvin. Opções em camisetas também estampadas da Calvin, assim, mais discreta, como assim, mais chamativa, né? Com uma estampa maior, tá? As opções de calça da Calvin também, que tem vários cortes, né? Tanto mais justos como mais folgados. Mais folgados. As camisetas da Calvin, essas opções naquela malha flamê, gola careca, gola V, a 119 reais. É gostoso o toque, né? Muito gostoso. E as camisas também da Calvin, na modelagem slim, pessoal que gosta de um colarinho mais baixinho. Fica bem moderno, né? Bem moderno. Tá vendo só, gente? Quanto produto bacana pra você, cidade presente ou até mesmo presente a quem você ama, tá? Ah, tô falando de JR Moda Masculina, que fica no centro da cidade com a adereira. Moraes Barros, 938, entre a governadora e a Benjamin. E o telefone? 2533-0406. Procura Moda Masculina? Então corre pra cá, pra JR.